Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hong Kong decidiu reabrir o mercado para as carnes brasileiras. É mais um reflexo do esforço do governo para recuperar a credibilidade. O ministro da Agricultura, Blairo Marge, esteve hoje com o comissário de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia e avalia fazer uma auditoria externa para recuperar a confiança do mercado europeu. A reunião já estava agendada anteriormente para tratar de outros assuntos, mas com as investigações da Operação Carne Fraca, a venda da proteína animal brasileira foi um dos principais temas da conversa do ministro da Agricultura com o comissário europeu para a Saúde e Segurança Alimentar. O comissário se disse satisfeito com as informações prestadas pelo Brasil e afirmou que outras reuniões vão acontecer essa semana. A União Europeia mantém o mercado aberto para as importações da carne nacional, exceto dos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal e aumentou os controles sanitários de produtos brasileiros. Depois da reunião, o ministro da Agricultura disse que, após sugestão do comissário, avalia a realização de uma auditoria externa no setor e lembrou a importância do bloco europeu para as exportações do Brasil. Ele sugere que nós tenhamos uma outra auditoria de fora. Eu disse, olha, para mim não há problema nenhum. Nosso negócio é transparente, queremos continuar sendo transparente, portanto estamos dispostos a aceitar sugestões. E como disse sempre, eles são grandes clientes nossos e, portanto, a gente tem que tratá-los com muito cuidado. Também nesta terça-feira, o governo de Hong Kong reabriu o mercado e autorizou a retomada das importações de carne brasileira. A exceção são os produtos dos 21 frigoríficos, investigados pela Polícia Federal. Junto com a China, eles levam 30% dos nossos produtos aqui do Brasil, então a gente está comemorando hoje feliz com essa retomada e, obviamente, sempre muito atento porque daqui para frente nós temos o restabelecimento de um país. Em nota, a Presidência da República diz que a decisão de Hong Kong reafirma a qualidade e a solidez do sistema sanitário brasileiro. e lembra que todos os grandes mercados para exportação de carnes estão reabertos. Representantes do setor produtivo também comemoraram a retomada. Qualquer país que sinalize o recuo voltando à crença e às compras é extremamente importante para todos nós, para que nós possamos restabelecer e voltar o mais rápido possível à normalidade. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes desta tarde com o Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, começa em instantes aqui no Palácio do Planalto a assinatura da medida provisória que simplifica os processos de outorgas de rádio e TV. Essa assinatura vai ser feita pelo presidente Michel Temer. Participam também do evento o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Paulo Camargo, além de empresários do ramo de radiodifusão. Essa MP é considerada pela radiodifusão uma das maiores conquistas do setor nos últimos 50 anos. E às 8 da noite, o presidente Michel Temer participa de um evento na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, aqui em Brasília. A CNA vai entregar ao presidente propostas para o Plano Safra 2017-2018 e de obras de infraestrutura. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado por essas informações. E o número de acidentes e de mortes nas rodovias federais caiu durante a Operação Rodovida entre dezembro de 2016 e o último dia 5. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, os acidentes graves tiveram redução de quase 30%. A Operação Rodovida ocorreu durante o período de maior movimento nas estradas. Para a Polícia Rodoviária Federal, a ação conjunta com outros órgãos federais, estados e municípios conseguiu atingir o objetivo de reduzir a violência no trânsito das rodovias federais. Foram aproximadamente 10 mil policiais mobilizados durante esses 63 dias de operação que envolveu aí Natal, Ano Novo, Carnaval, que são as operações de maior movimento nas rodovias federais e também registramos o maior número de acidentes graves. Há seis anos consecutivos nós estamos com essas reduções acontecendo. O nosso objetivo é alcançar as metas da década mundial com a redução de 50% no número de mortes e estamos bem próximos de alcançar essa meta. 2.663 acidentes graves foram registrados em rodovias federais, número 29% menor que o registrado na operação de 2015 e 2016, quando ocorreram 3.946 acidentes. O número de vítimas fatais também diminuiu, foi de 1.259 para 973, redução de 16%. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram fiscalizadas durante a operação. Entre as principais infrações cometidas pelos motoristas estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e também a ingestão de bebida alcoólica. A PRF fiscalizou ainda o uso de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinha para crianças e capacete. Quase 600 mil motoristas foram autuados durante a operação. Mais de 8 mil receberam multas por dirigirem depois de ingerir álcool. Quase 4.800 foram autuados por não usarem cadeirinhas para crianças. Outros 66 mil receberam autuações por ultrapassagens irregulares e 521 mil foram flagrados por excesso de velocidade. Além da aplicação de multas, a PRF promoveu mais de 390 mil ações educativas. A Polícia Rodoviária Federal trabalha essencialmente com uma operação chamada Cinema Rodoviário, que é a abordagem do cidadão ao longo da Rodovia Federal, em que esse cidadão é convidado para assistir uma pequena palestra de apenas 5 minutos. Mesmo que o cidadão não tenha cometido infração, ele é convidado para assistir, para aumentar a consciência dele, pelo menos durante aquela viagem, para a questão da segurança viária. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras notícias do Governo Federal. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto